Boa família, é o DJR, tá ligado? Tô fechado com o Fal, tô fechado com o DJ Rick Esse medley aqui, ó, vai direto pro Autêntico CA Curte, compartilha e se inscreva no canal e vem desse jeitão, ó Viajei vendo as ondas do mar Me fez relembrar dos tempos passados E hoje eu sei que o tempo não vai voltar Que saudade que dá, coração tá apertado Desde menor era só diversão De polícia e ladrão, tava tudo tranquilão E a arma que eu fazia com a mão Hoje virou um oitão, não falta disposição Minha coroa eu peço o seu perdão Pois hoje virei ladrão Machuquei seu coração Todo dia faço a minha oração Peço minha proteção Pois sei que em nada é em vão E um conselho E o conselho que eu dou pros emocionados Que fuma um baseado E vem cantando de galo Pois o crime financiar o teu sonho Depois cobra um preço alto Tu não tem peito de aço Vacilei Hoje tô atrás das grades Privado da liberdade Peço pra Deus que me guarde Mas eu sei que quando ela canta Pra casar eu vou voltar E tudo recomeçar Vida de um ladrão Viajei vendo as ondas do mar Me fez relembrar Os tempos passados E hoje eu sei que o tempo não vai voltar Que saudade que dá Coração tá apertado E o foco é um só hein O foco é dinheiro É sempre malote Mas deixa eu guardar minha glock Hoje a noite tá testa Tá fruta chuvosa E a cabreiragem é forte Aperta aquela boa Fumaça que voa Pra deixar a mente viajar Já bateu meia noite Ativa a loja Põe o campaná no lugar Pois os cara brotou Jogou na parede menor Com flagrante na mão Sua mãe revoltada Gritando meu filho Cê não precisa disso não Peça a Deus no perdão Pois só eu e ele conhece o meu coração Toda noite declaro meu amor por ti Dobrando o joelho no chão Nesse louco mundão Não vou vacilar Muito sou só por interesse Fala que é meu amigo Mas eu tô tranquilo Com olho no gato Tu no peixe Se você tem dinheiro Amigo e parceiro Mulher pra ti não vai faltar Mas se cai no veneno É só sua coroa Que vai lá pra te visitar Mas se cai no veneno É só sua coroa Que vai lá pra te visitar E o foco é dinheiro É sempre malote Mas deixa eu guardar minha glock Hoje a noite tá tensa Tá fruta chuvosa E a cabreiragem é forte Aperta aquela boa Fumaça que voa Pra deixar a mente viajar É o DJR E eu tô fechado Com autentico C.A. Tamo junto família Curte e compartilha Outra pra esplanar Tá ligado